Vamos ao trabalho? Vamos às notícias de hoje? Olha, a polícia prende homem com droga no bairro Boa Vista. A prisão aconteceu em flagrante na manhã de ontem. O homem também é acusado de outros crimes. Veja a reportagem. Elisomar dos Santos Cerqueira, de 24 anos, possui várias passagens policiais. Dentre elas, assalto, porte de arma de fogo, tráfico, fuga e muitas outras broncas pela polícia. Ele foi preso hoje na Rua do Futuro, bairro Boa Vista, pelo grupo tático do 3º Batalhão da Polícia Militar. Agora, paz. Ele não é a primeira vez que é pego, inclusive, com drogas. Dessa vez, ele caiu com seis papelotes, supostamente, de pasta à base de cocaína. Por que supostamente? Porque ainda não foi submetido ao narcoteste. Mas a polícia não tem dúvidas de que trata-se realmente de drogas. E ele assume que a droga realmente é dele, inclusive de ser usuário do entorpecente. Eu vou conversar aqui com o soldado Damasceno, do 3º Batalhão da Polícia Militar, que é ele quem está no comando aqui da guarnição, juntamente com outro soldado aqui. Soldado, não é a primeira vez que vocês, inclusive, prendem o Elisomar dos Santos? Não, essa é a segunda vez, principalmente na nossa guarnição. Vocês chegaram lá e ele ainda tentou fugir da guarnição? A gente estava patrulhando aquele local, aquela rua, a rua do futuro, conhecida pela existência de três bocas de fogo. E quando a gente também se guarnição, com dada suspeita, quando ele viu a viatura se aproximando, tentou se evadir, adentrando em vários quintais. Mas mesmo assim, contando com a técnica de nossos policiais, conseguimos fazer a contenção do indivíduo. Agora, o Elisomar, pelo jeito, dava trabalho. Isso, ele já tem um rol extenso aí de passagens aí, mas mesmo assim a gente não está dando moleza não. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Operação integrada das Polícias Civil e Militar, realizada na Baixada da Sobral também, resultou na prisão de um homem com droga. Agora, segundo a polícia, o entorpecente estava escondido dentro de uma carteira de cigarro. Vamos ver comigo, eu quero as imagens aqui, lá, lá. Roda as imagens. Olha, a importância desse trabalho realizado pelas polícias, aqui nesse, em um bar, acontecia aí as pessoas consumindo bebida, jogando sinuca, e esse rapaz acaba de ser preso. Dentro da carteira, a polícia encontrou aí produto similar a cocaína, possivelmente seja cocaína. Aí o trabalho, portanto, realizado pela polícia. Precisa o próprio consumo, é? Sim, senhora. Você é dependente de química? Cocaína aí? É. Vai ser conduzido à delegacia, a gente vai conversar agora com o major, major Roberto, muito rápido a ação de vocês e o resultado dela, né? É, na verdade, o cidadão que está aí de porte de entorpecente, ele não esperava, né? Uma ação rápida e enérgica que resultou na prisão dele e a condição, consequentemente, para a delegacia de flagrante para ser atuado por porte de legado de entorpecente. E é bom que as pessoas se conscientizem, que às vezes elas ficam irritadas quando há uma abordagem da polícia em um bar, mas não sabem elas que a polícia está aí para proteger eles. Não imagina-se que uma pessoa dessa, que da mesma forma que está de porte de entorpecente, poderia estar de porte de uma arma. É, na verdade, a população de bem tem a consciência de que tanto isso é verdade, que muitas vezes nós recebemos agradecimento de pessoas que estão no local como esse, por estarem recebendo a abordagem, justamente por essa ação preventiva que visa tanto desarmar as pessoas quanto destituí-las de bens ilícitos. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Léo. Lenilda Cavalcante.